No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Alexia, sim, diretamente na Echo Dot de quarta geração e na Echo Dot de terceira geração. Ela tá respeitando a tua privacidade? Quer saber como a gente vai descobrir? Então cola comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Simbora! Hoje nós vamos desmontar ela parafuso por parafuso e vamos ver dentro realmente se funciona essa função privacidade dela. Por quê? Muitas pessoas dizem que essa função privacidade só deixa a Echo sem responder você, mas ela continua escutando o que tá no ambiente. E eu não sei se isso é verdade ou não. Ficou curioso, né? Eu também. Então vai aqui nos comentários e diz o que você acha, porque nesse vídeo aqui agora nós vamos com certeza desvendar esse mistério. E você que é inscrito, vou te pedir já agora, vai ali, dá aquele like maroto que isso fortalece bastante o canal. Pra você que não é inscrito, vou pedir pra você, olha o vídeo, se gostar, se inscreve no canal e dá aquele like também, por quê? Isso ajuda muita gente a continuar fazendo vídeos pra vocês com essa qualidade, tá bom? Vamos desmontar o bicho? Simbora! Bom, pra desmontar a Echo Dot de quarta geração, o que nós vamos precisar? Precisar tirar essa borracha aqui embaixo que esconde os parafusos. Pra fazer isso eu vou usar uma espatulazinha. Aqui dentro nós temos quatro parafusos. Tirando a parte de baixo, galera, agora nós temos a Echo. Olha só que bonitinha, parece uma tartaruga com capacete, ó. Tá vendo? Nós temos mais quatro parafusos. Após a gente remover o parafuso, a gente ficou, viu, a plaquinha. Vamos desconectar o cabo flat que tem aqui. Gente, olha só, essa é a plaquinha mãe da nossa Alexa. Aqui embaixo a gente tem processador, placa de Wi-Fi. Tô olhando pra ver se tem algum microfone aqui escondido. Não, tem nada não. Tá tudo normal aqui, por enquanto. Agora aqui nós temos mais quatro parafusos, ó. Vamos remover. Hum, interessante. Esse cabinho flat liga lá com a controladora, ó. Tá vendo lá a controladora? Aqui, ó. Essa aqui é a plaquinha mãe dela. Se a gente olhar ali, uma coisa que chamou atenção, nós temos quatro microfones igual microfones de celular. Ó, como eu falei pra vocês, nós vamos fazer ela funcionar aqui na bancada aberta. Nossa Alexa virou, ó, controle onde tem os botões, plaquinha. Nosso alto-falante fica blindado dentro de uma caixinha de alumínio, cara. Por isso que o som dela é tão bom, olha só. Ó, agora eu vou ter que preparar ela aqui pra poder fazer o som dela funcionar aberta. E nós medirmos o microfone. Vamos ver. Galera, olha só. Tive que dar uma montada nela, mais ou menos, aqui na bancada. O alto-falante dela, ele tem um contato. Se ele não tiver parafusado aqui, ele não sobe. Mas a gente já pode ligar ela aqui. Vamos ligar ela pra ver se ela funciona? Vamos lá? Vamos ver se eu consigo fazer vocês verem aqui na tela, aqui, ó. Se o Júlio conseguir dar um zoom. Agora eu vou botar ela no mudo. Vou medir aqui pra vocês verem como ela oscila dentro do grave aqui quando eu falo. Alexa? Alexa? Agora eu vou botar no mute pra gente ver junto. Agora vamos lá. Tá no mudo, galera. Alexa? Alexa? Quatro microfones. Vou testar nos outros agora. Alexa? Alexa? Resumindo. Realmente ela, quando você desabilita o microfone, pelo menos no modelo da Echo 4, ela realmente desabilita o microfone. Dá pra garantir que realmente, quando você aperta o botão, ela entra no estado de sem energia. Os microfones são realmente desabilitados. Então, como não é uma função mecânica, não dá pra saber se ela ativa de tanto em tanto tempo e verifica. Eu sei que agora, no momento que a gente fez, ela não tava funcionando os microfones, com a função privacidade ativada. Vocês viram aqui. Vai ali nos comentários, deixa ali o que vocês acharam. Você viu? Você não vai achar esse tipo de vídeo em outro canal. É só aqui que a gente mexe tudo na parte eletrônica, mexe em formato. E a gente faz pra você, porque a gente gosta. Galerinha, a gente se vê aqui nos vídeos da playlist. Tem muito vídeo legal. Controla ali, dá uma maratonada e depois bota nos comentários que vídeo vocês querem, tá bom? A gente vai fazer tudo junto, de coração pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.